E aí meu brother, tudo bom? Gu Pedrico aqui E eu vou te ensinar essa música aí A teu, do Mauro Henrique Beleza? Originalzinha Porque sabe como é que é, né? A gente aqui nesse canal tira músicas de ouvido O mais original possível Beleza? E mano, se você quiser parar de depender de cifra Parar de depender de tablatura Ou parar de depender de uma videoaula como essa aqui Pra tirar alguma música Entra no HC que eu vou te ensinar E vou te dar todas as ferramentas necessárias Pra você aprender a tocar de ouvido Tirar música de ouvido, tirar solo de ouvido E dominando a guitarra Dominando a teoria musical Realmente tocando, sabendo o que tá fazendo Fechou? O link vai estar na descrição aí E vamos pra aula Vamos separar a música por sessões A primeira sessão aí a gente vai ter o que? Introdução Vamos ligar a guitarra aqui É isso aqui, ó Primeiro de tudo A guitarra tá afinada em drop D Beleza? Drop D é as cordas Tá afinada em Mi Si Sol Ré Lá E Ré É a afinação padrão Só com a misona em Ré Ok? Ou seja Um tom abaixo Então vamos lá Introdução O começo dela é esse aqui, ó Beleza? Vou fazer de novo, ó Três vezes O acorde de Ré com quinta aqui, ó E abafando com a mão esquerda, ó Ok? Você abafa com a mão esquerda pra não ficar Beleza? Três vezes Aí agora você vai fazer, ó Ligados aqui, ó Beleza? Doze e dez, ó Ficando Aí agora mais duas Ré com quinta Beleza? Aí agora você vai fazer a brincadeira aqui, ó O que que eu tenho aqui? Ligados aqui, ó Na doze e na dez, ó Zero Aí dez e oito E oito aqui na corda de baixo Ó como fica Pegou? Aí repete Aí agora pra acabar Temos aqui, ó Tônica e oitava, ó Certo? Essas duas só E a lá é abafada, tá? Pra não sair O dedo um tá abafando a corda lá E aí você vai fazer isso aqui, ó Tudo Esse é a introdução Correto? Aí Agora a gente tem o refrão Refrão, como é que é? É a mesma coisa da introdução Só que você não vai ficar tocando só no ré aqui Você vai tocar os acordes Ré Aí depois vai ser o dó Com quinta, tá? Aí depois ré de novo Aí depois lá Com quinta, que tá aqui, ó Com o riff da introdução Ficando Aí agora o dó Aí agora ré de novo Aí agora cai no lá Beleza? Vamos junto comigo tudo Eu sou a terra Beleza? É isso E aí vai repetir o refrão depois Aí a gente vem pro Aí depois a gente vem pro riff Primeira parte do riff Palm Mute Tá? Não sei se você conhece a técnica do Palm Mute Abafo aqui, ó Na ponte Claro que você conhece Pra tirar uma música dessa Você conhece a técnica do Palm Mute Aí você vai fazer tudo com o Palm Mute Aí a brincadeira é Beleza? Essa é a primeira parte Ó, fazendo devagar Ré zona Aí ré zona de novo Aí agora ligado aqui, ó E solta Beleza? Aí agora aqui, ó Pegou? Tá dando pra ver aí, né? Aí agora a mesma coisa Só que ao invés de repousar no lá Você vai repousar no dó Aí depois a mesma coisa Só que ao invés de repousar no dó Você vai repousar no fácil tenido Ficando assim Aí agora de novo O começo dessa parte Aí agora você vai vir pra cá, ó Ok, ó Fá Sol Sostenido Lá E Fá Sol Ficando E agora vamos pra próxima A próxima é Tudo igual Só que na hora de vir aqui pro fácil tenido Você vai fazer isso aqui, ó Sacou? Não Ó Você vai fazer um slide aqui, ó Do solto Fácil Aí agora você vai fazer um Hammer on aqui, ó Fez esse Hammer on Você já vai tocar esse harmônico Esse harmônico aqui na corda sol, ó Aí fez isso Você vai voltar aqui do rap do dó Depois desse dó Lá Soltando aqui, ó Pull off Aí agora Aqui Fá Sol Ok Fá Sol Lá É Agora harmônico aqui de novo Aqui, né Na corda ré E slide do ré pro dó Ficando o lick assim, ó Só que tudo baixinho Com palmo em multi Entendeu? Sacou? E aí volta Aí faz essa primeira parte de novo Agora a última é essa aqui, ó A mesma coisa Só que agora você vai vir até o lá Aí depois até o dó E aí ao invés de vir pro fastanido Ou aqueles slides Você vai vir pro ré E um lickzinho no final Ficando assim, ó Zero, dez, dois, dez Aí zero Sete e dez Beleza? Aí agora sem palmo em multi Lá em cima O mesmo riff Beleza? Até aqui, né? Aí agora o mesmo riff Só que agora as repousadas nas notas aqui Vai ser primeiro dó Aí agora ré Aí agora fá Aí pausa pra fazer Que é nada mais do que um fá Abafando todas as cordas Menos o fá Na corda aqui E abafando todas, ó Show de bola? Aí agora o refrão Vai ser diferente Vai ser um refrão assim, ó Com tônica e oitava Abafa as cordas tudo Menos as tônicas e oitavas Menos a corda lá é sol Eu sou Beleza? Temos aqui um fá Sextina aqui, ó Tercina, né? Um, dois, três 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 A figura aqui na mão direita Aí mi Aí eu ouço um sol Eu continuo no mi aqui Só que agora esse dedo vai pro sol Aí agora faça trinta Aí agora o fá Aí agora o sol Só metade E aí pra acabar Abafa tudo e faz Entendeu? Ficando Show de bola Aí agora Mesma coisa Os mesmos acordes Só que a batida mudou A batida vai ser Pegou? Só voltar aí E aí você pega Faz junto comigo E vai pegar Beleza? Aí agora o riff do final Vamos lá Riff do final Rézão com quinta Slide até o ré com quinta oitavada Nó Sol Ok E aqui ó A corda ré e sol Esse aqui é um sol com quinta também Ok Agora solta Slide de novo Agora vai até esse fá aqui Com slide, tá? Fazendo devagar Pra você entender Tô passando um pouco Do slide, né? E aí repete Aí tudo solta Tá bom Espero que você tenha pego Me segue no Instagram Curte Alguma coisa aconteceu aqui? Tá tudo certo Só meu fone Me segue no Instagram Curte o vídeo Comenta Manda uma sugestão de videoaula De alguma música Que você queira Não deixa de aprender A tirar música de ouvido O link tá na descrição Pra você aprender a fazer isso Beleza? Vai aparecer aqui ó Uma galera aí Que aprendeu a tirar música de ouvido aí ó Tira solo de ouvido Improvisar E etc E eu quero isso pra você também Tá bom? Eu vou te ensinar Fechou? O HC é o melhor método Com relação a resultados Mano De alunos Fechou? Então Não deixe de se inscrever Eu acho que é isso aí Mano Tamo junto É só o começo Foi um prazer estar com você Me segue no Instagram Compartilha esse vídeo E é nóis Fui